Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chegando pra trazer mais vídeo pra vocês de Free Fire, galerinha. E tem novidade aqui, ó, já estamos aqui na nossa telinha aqui do jogo. Novidade que chegou no Free Fire aí, novo evento de recarga trazendo skins, tem camiseta de graça com efeito, tem também skin da Nova Scar, tudo isso desse vídeo agora. Então bora pro vídeo. Galerinha, hoje, tô gravando esse vídeo aqui, ó, hoje é dia 24 de novembro, sabadão, né? Free Firezão aí, trouxe novidade, incluindo itens de graça, moçada, pra todo mundo, né? Hoje você entrando no jogo aqui, nós temos esses eventos aqui disponíveis, tá? Que é as finais do Mundiais, pra vocês que estão entrando, fazendo login, você já vai estar coletando aqui, ó, Glória 2023, que é esse avatar aqui, inclusive eu já vou coletar o meu, e mais três tickets diamante, galera. Tá top, né, mano, esse evento é assim. E também tem um evento aqui, Vida Encantadora, que consiste em você sobreviver 30 minutinhos, jogando 30 minutinhos aí na partida, você vai, portanto, faz qualquer modo, tá? CS, contra squad, ranqueada, jogando 30 minutinhos, você vai estar ganhando aí essa camiseta aqui, que eu achei muito da hora, que ela tem um efeitozinho ali, ó, ela fica brilhando, cara, é bem da hora, tá? No meu aqui não tá aparecendo não, mas no celular apareceu brilhando, tá? É a camiseta pureza alada com esse unicórnizinho bonita, mano, gostei da camiseta legalzinha, né? De grátis, 30 minutinhos só jogando, tá muito bom, já vou pegar a minha aqui, tá? Não vou equipar agora, e também vamos estar ganhando também este, esse trenzinho aqui, ó, do login, né? Fazendo login e jogando aí, que é o fã do Mundial, ó, faça login do jogo durante o Mundial FF para obter este título e bora torcer juntos, mano, legal esse daqui, esse que eu achei legal, vou equipar já o meu, beleza? E aí também chegou hoje, galera, o evento, né? O evento aí de tokens, né? Que aí a gente sabe que esse evento é bem roubado, aí se você quiser pegar, você já tem bastante diamante, tá aqui ele, tá? Que é o evento aqui, ó, token royale, esse aqui, tá? E esse aqui não, mano, é esse aqui, ó, tá? Que vem com a skin da Scar, olha só que Scar bonito Essa Scar aqui, cara, eu achei muito da hora, deixa eu até ver se tá saindo aqui, se minha câmera não tá na frente Deixa eu tirar aqui minha câmera aqui pra mostrar pra vocês, olha só, mano Essa Scar tá bonita, velho, tá muito bonita Gostei demais da Scar, tá? Olha como é que ela fica na mão aí, cara, vai combinar muito, mano, essa Scar aqui tá bem da hora, né? Não tem, não tem dano essa Scar, tá? Ela não é atributada, tá? Ela é só uma Scar normal, mas tá bem bonita, né? E ainda nesse evento, você vai ter aqui os tokens, né? Temos aqui esse pintura facial do Peru Inclusive eu já tenho, aqui tem esse espólio Tem essa mochila aqui também, mochila águia dourada também que eu já tenho, que eu já possuo Tem essa taco guitarra, né? Que é a skin do taco Tem a caixinha aqui que vem com essas outras paradas aqui, que é o pacote brinquedo Que vem com esses outros trem Mas o interessante que vimos é a Scar, né? E aí, nessa temática ainda aqui da Scar Tem também aqui esse outro torre de tokens Se eu não me engano, acho que é esse aqui Deixa eu verificar aqui Não, não é esse, não Acho que é esse aqui, então Tem um torre de tokens aqui que tem... Não, a escolha é Royale Não sei onde que é, mano, que tá Aqui, ó, token Royale Esse é o token Royale Que tem a skin masculina aqui, ó Tá? Do mesmo, na mesma temática aí Com esse monstruoso aqui, né? Bem bonita essa skin Também tem a feminina A feminina também tá bonita também Só que a feminina já tá ali na troca Achei bem legal, mano Essas skins aqui Você pode trocar elas aqui, ó Por 180 tokens desses de estrela aqui, né? E ou pode pegar também aqui, né? Aí, mano, tá bem legal esse evento aqui Mas a gente sabe que esses eventos, eles são bem roubados Aqui tá explicando a probabilidade de sair os itens épicos Que são esses dois aqui, no caso, skin É de 6%, mano 6%, ou seja, a cada 100 giro Sai 6 50 giros Sai 3 25 giro Aí deve sair 1,5 em 25 giros Então, no mínimo 25 giros Pra você conseguir pegar um desses dois, tá? Pela lógica aqui Pelo que tá falando aqui, né? Na probabilidade dos itens raros Dos itens raros A mesma coisa funciona aqui também Pra escar, tá? Então, aqui ainda tá pior ainda Porque aqui é 3% Mano A cada 100 giros Vai sair 3 A cada 50 Vai sair 1,5 Cadê 1,5? Mano, é loucura, mano 50 giros Então, 50 giros A cada 79 É 10, né? Então, 50 vezes 79 Mano Você vai ter aí A garantia que você vai pegar alguma coisa 50 vezes 79 Vai dar 3.900 diman Então, no mínimo Então, no mínimo aí Pra você ter certeza Que você vai conseguir pegar Você tem que fazer uma recarga aí De 2.000 dimas No mínimo Aí a gente sabe Que o diman Aqui no Free Fire Não tá barato Olha só 2.000 diman 44 50 conto Você pode tentar chegar ali perto Com 50 você ainda não vai pegar 100 é certeza Você pegar 100 reais em diamante Mano É muito dinheiro, né? Velho A Garena Ela tá socando a faca no Brasil Mas é assim mesmo, galera A Garena tá aí, né? Vem, galera Essas foram as novidades pra hoje Comenta aí O que você achou Dessas skins aí Se você vai pegar Se não vai pegar, beleza? Vem, galera Então eu vou ficando por aqui Eu sou uma poste Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele likezão Lembrando que eu tô fazendo live Todos os dias Agora à tarde, tá? Depois das 6 horas da tarde No canal secundário O link vai tá aí No primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Valeu Fui